Abertura Abertura O Senhor do Poderoso Abertura 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 Porque deles um rei Para ele São todas As coisas Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. A ele é a cor, a ele é a cor, a ele é a cor, a ele é a cor. A ele é a cor, a ele é a cor, a ele é a cor, a ele é a cor. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.